Olá pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso de estatística. Hoje vamos começar a falar sobre o teorema da probabilidade total. Nós até já temos utilizado esse teorema sem dizer o nome. Então a gente vai ver uma questão aqui que eu elaborei. É uma questão que vai servir de exemplo. A gente vai resolver sem o teorema, sem a fórmula, para vocês verem como não tem nenhum bicho de sete cabeças. E depois eu dou a fórmula. Então vamos lá. O exercício é bem simples. Uma urna tem uma bola branca e uma bola preta. Vamos chamá-la de primeira urna. Então está aqui, a primeira urna, a urna 1. Dentro dela tem uma bola branca e uma bola preta. Tranquilo, né? Continuando a leitura, outra urna, que é a segunda urna, tem três bolas brancas e uma bola preta. Vamos chamar de segunda urna. Está aqui embaixo. A segunda urna tem uma bola preta e uma, duas, três bolas brancas. Então as duas urnas estão devidamente representadas aí embaixo. Vamos para o exercício. Escolhe-se uma dessas urnas ao acaso. Estou pressupondo que é 50% de chance para cada urna, né? E retira-se uma bola. Qual a probabilidade da bola escolhida ser preta? Então o exercício pede chance de bola preta. Chance de bola preta. Então vamos montar a nossa árvore de probabilidades. Eu posso escolher a urna 1 ou a urna 2. Eu tenho 50% de chance para cada lado. Se eu escolher a urna 1, dentro da urna 1 está equilibrado, né? Metade das bolas é branca, metade das bolas é preta. Então eu tenho 50% de chance na urna 1 de escolher bola preta e 50% de chance de escolher bola branca. Já na urna 2, não há esse equilíbrio. Na urna 2 eu tenho um desequilíbrio. Três quartos das bolas são brancas. E apenas um quarto é preta. Então na urna 2, a chance de bola preta é um quarto. E a de bola branca é três quartos. Eu vou mudar, eu vou deixar o diagrama inteiro em fração, tá? Colocar em forma de fração. Então onde tinha 0,5 eu vou deixar meio. Meio, meio. Assim fica uniforme, né? Meio e meio. E o exercício pediu, então, chance de bola preta. Como é que eu faço para calcular a chance de bola preta? Eu traço todos os caminhos que dão bola preta. Então eu posso ter vindo para a urna 1 e lá dentro tirado... Opa, perdão. E lá dentro tirado a bola preta. Então é este caminho que eu fiz aqui em amarelo. E aí eu multiplico as probabilidades ao longo deste caminho. Quais são as probabilidades ao longo deste caminho? É meio que multiplica meio, vai dar 1 quarto. E eu posso fazer um segundo caminho. Eu posso ter vindo para a urna 2 e na urna 2 escolher a bola preta. É o caminho azul. É uma segunda possibilidade de dar bola preta. Quais são as chances ao longo deste caminho? Meio vezes 1 quarto. Meio vezes 1 quarto dá 1 oitavo. 1 oitavo. Muito bem, eu já elenquei todos os caminhos que dão bola preta. É o caminho que eu pintei de amarelo e o que eu pintei de azul. Já calculei a chance de cada caminho. A chance do caminho amarelo vale 1 quarto. A chance do caminho azul vale 1 oitavo. Agora basta somar. Vou somar estes dois valores. 1 oitavo com 1 quarto. Então, vou fazer 1 oitavo mais 1 quarto. Começo tirando o mínimo múltiplo comum, que é 8. Vou ficar com 2 mais 1. Opa! 1 mais 2. 1 mais 2. Que é 3 oitavos. Então, a nossa resposta final é 3 oitavos. Resposta. A chance de tirar bola preta é 3 oitavos. Então, pronto. Este aqui é o exercício típico de teorema da probabilidade total. Como é que eu faço? Eu monto o diagrama. Vejo todos os caminhos que me interessam. Neste exemplo aqui é o caminho amarelo e o caminho azul. calculo as chances de cada caminho. Depois é só somar. Pronto. Isto é o exercício de teorema da probabilidade total. Então, resumo. Montamos a árvore de probabilidades. Determinamos todos os caminhos que nos interessam. Calculamos a chance de cada caminho. Depois é só somar todas as chances. Pronto. Foi isso que a gente fez neste exercício. Se você quiser fazer todas as questões de prova assim, pode fazer que vai dar certo. Mas, para quem preferir, existe também uma fórmula. Vou dar a fórmula e aí fica o seu critério. Existe também uma fórmula do chamado teorema da probabilidade total. Para a gente entender esta fórmula, vamos voltar no diagrama que nós acabamos de montar, que é este diagrama aqui. Eu vou fazer uma cópia dele e a gente agora vai dar uma limpada na tela. Está cheio de rabisco, né? Vou tirar estes rabiscos todos. Tirar os rabiscos e pronto. E aí agora eu vou trocar estes números pelas probabilidades que correspondem. Então, por exemplo, quem é este meio aqui? Este meio é a chance de a gente escolher a urna 1. Então, vamos dar um nome para este evento. É escolha da urna, da primeira urna, né? Da primeira urna. Escolha da primeira urna. Será o evento U1. Dei um nome para o evento, tá? Evento U1. Então, aquele meio, este meio, ele no fundo, no fundo, é a probabilidade deste evento. É a probabilidade de qual evento? U1. É a chance da gente escolher a urna 1. Analogamente, este meio aqui de baixo é a chance da gente escolher a urna 2. Vamos dar um nome para este evento. Escolha da segunda urna. O evento será o evento U2. Então, aquele meio dali de baixo é a probabilidade da urna 2. É a chance, né? É a chance do evento U2. Maravilha? Excelente. Vamos para a segunda etapa agora. Quem é este meio aqui de cima? É a chance de dar bola preta, dado que eu vim pela urna 1. Vamos dar nome para este evento. Então, escolha... Escolha de bola preta. Escolha da bola preta, né? De bola preta. De bola preta. Vou chamar isto aqui de evento A. Evento A. Então, aquele meio ali de cima, este que eu vou apagar agora, o que ele representa? É a chance da gente escolher bola preta, evento A, dado que eu vim pela urna 1. Maravilha! Com o mesmo raciocínio, quem é este 1 quarto aqui? É a chance de a gente escolher bola preta, dado que a gente veio pela urna 2. Então, este 1 quarto que estava aqui é a chance de dar bola preta, dado que a gente veio pela urna 2. Maravilha! Precisamos também do evento bola branca. Escolha de bola branca. Será o evento B. Escolha. Então, a escolha de bola branca será o evento B. Assim, quem é este meio aqui? Este meio é a chance de dar bola branca, evento B, dado que eu vim pela urna 1. Então, este meio aqui é a chance de escolhermos bola branca, dado que a gente veio pela urna 1. Finalmente, este 3 quartos aqui de baixo é a chance de escolher bola branca, evento B, dado que a gente veio pela urna 2. Certo? Pronto! Preenchi todas as probabilidades. E aí, os dois caminhos que me interessavam eram este aqui. Este que eu estou pintando em amarelo e este outro que eu estou pintando em azul. Que são os dois caminhos que terminam em bola preta. Então, vamos lá. O exercício pediu a chance de dar bola preta, evento B. A chance de dar bola preta, evento B. A chance de dar bola preta, evento B. Então, como que eu faço bola preta? Eu posso escolher a primeira urna e depois sortear bola preta. Ou posso escolher a segunda urna e depois sortear bola preta. Então, são as duas possibilidades. É assim que eu obtenho a bola preta. Na primeira linha, é o caminho amarelo. É o caminho amarelo. Eu escolho a primeira urna e depois sorteio bola preta. A segunda linha é o caminho azul. Eu escolho a segunda urna e depois sorteio bola preta. Então, são os dois caminhos. O caminho amarelo e o caminho azul. Então, no caminho amarelo, qual a conta que eu faço? A conta é esta daqui. Meio vezes meio, dando um quarto. Ou ainda, a chance da urna 1 vezes chance de bola preta, dado que eu fui pela urna 1. Vai ficar assim. Chance de ir pela urna 1, que multiplica a chance de escolher bola preta, dado que eu fui pela urna 1. Maravilha. E no segundo caso, o caso em azul, como é que fica? Fica análogo. É isso aqui. No caso em azul, no caminho azul, qual conta eu vou fazer? Eu vou fazer meio vezes 1 quarto, ou seja, eu vou fazer a chance de ir pela urna 2, multiplicada pela chance de escolher bola preta, dado que eu fui pela urna 2. Então, vai ficar assim. Chance de ir pela urna 2, que multiplica a chance de escolher bola preta, dado que eu fui pela urna 2. Pronto, estes são os dois caminhos. O caminho em azul e o caminho em amarelo. Caminho amarelo, caminho azul. E se eu quiser saber a chance total de dar bola preta, a chance total, basta somar esta expressão com esta expressão. Então, a probabilidade total, basta somar os dois caminhos. Então, eu vou pegar esta expressão amarela, vou copiar. E vou somar com a expressão em azul. A expressão em azul está aqui, eu vou copiar também. E isso aqui vai dar a chance de escolher a bola preta, a chance do evento A. Então, essa é a fórmula da probabilidade total. A chance do evento A ocorrer, escolher bola preta. Como é que eu faço para escolher bola preta? Eu posso ter ido pela primeira urna e lá dentro eu pego bola preta. Ou posso ter ido pela segunda urna e lá dentro eu pego bola preta. Então, fica chance de ir pela urna 1 vezes chance de ir bola preta dentro da urna 1, mais chance da urna 2, vezes chance de bola preta dentro da urna 2. Esse é o teorema da probabilidade total. Como é que fica um resumo dele? Resumo da fórmula. Sempre que um evento A, no nosso caso, sair bola preta, puder ocorrer em vários cenários, no nosso caso, urna 1, urna 2, e poderia haver mais urnas, urna 3, urna 4, enfim. Então, a probabilidade total fica assim. Multiplicamos a chance de cada cenário pela chance do evento A naquele cenário. Então, por exemplo, eu vou fazer a chance da urna 1, vezes a chance do evento A naquele cenário. Sair bola preta, dado que eu fui pela urna 1. Depois, a chance do segundo cenário, urna 2, vezes a chance do evento A naquele cenário. Chance de sair bola preta, dado que eu estou na urna 2. Se tiver uma terceira urna, a mesma coisa. Chance da urna 3, que multiplica a probabilidade do evento A naquele cenário. Certo? Depois, basta totalizar. Em seguida, basta somar. Então, eu vou somar todos esses produtos aqui. Eu vou somar essa linha com essa linha com essa linha. Então, o resultado, a fórmula do teorema da probabilidade total fica assim. A chance do evento A... Então, ficará a chance de eu ir para a urna 1, que multiplica a chance do evento A ocorrer nessa urna. Chance de A, dado que eu fui pela urna 1. Faço a mesma coisa com a urna 2. Faço a chance da urna 2, vezes a chance do evento A ocorrer dentro dessa urna. Dado que eu fui por essa urna. Se houver uma terceira urna, a mesma coisa. Repito a dose para a terceira urna. E se houver uma quarta urna, a mesma coisa e assim por diante. Depois, basta somar todo mundo. Basta somar, basta somar. E aí, eu obterei a probabilidade total do evento A. Então, esta daqui é a probabilidade total do evento A. Uma última observação. Então, os eventos U1, U2, as urnas, U3, U4, reticências, devem ter algumas características. Os eventos U1, U2, U3, U4, etc. Devem ter algumas características. Primeira característica. Eles não podem ter intersecção. Ou seja, se eu escolhi uma das urnas, as outras estão automaticamente fora da jogada. Não tem como escolher duas urnas ao mesmo tempo. Portanto, são eventos mutuamente excludentes. E a segunda característica, a união destes eventos deve resultar no conjunto universo. Ou seja, eu obrigatoriamente devo ter levado em conta todas as urnas e todas as bolas. Mas, nada pode ter ficado de fora. Porque se eu desenhar uma árvore pela metade, né? Então, aqui está a minha árvore de probabilidades. Com a urna 1 e com a urna 2. Deixa eu limpar a árvore para a gente rabiscar de novo. Então, eu fiz uma árvore de probabilidade. Nessa árvore de probabilidade tinha a urna 1 e a urna 2. Mas, se ficou de fora a urna 3, eu não desenhei a urna 3. E na urna 3 também tinha a bola preta e a bola branca. Então, o cálculo ficou errado. Para o cálculo dar certo, eu tenho que levar em conta todo mundo. Todas as urnas e todas as bolas. Ou seja, foi o que eu quis dizer aqui. A união destes eventos deve resultar no conjunto universo. Eu, obrigatoriamente, devo ter levado em conta todas as urnas e todas as bolas. Nada pode ter ficado de fora. Então, essas são as duas características dos eventos U1, U2, U3, U4 e reticências. O nome técnico para isso, o nome técnico é partição. Dizemos que U1, U2, U3, reticências formam uma partição do conjunto universo. Você não precisa saber o nome técnico, mas fica aí, apresentado. Na próxima aula, nós traremos algumas questões de prova para a gente poder praticar. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima! E aí E aí Obrigado.